De acordo com dados da ONU, a cada três segundos, um deslocamento de refugiado acontece no mundo. Maior número desde a Segunda Guerra Mundial. Fogem de perseguições políticas, religiosas, da miséria. Mas quem são eles? O que levam consigo o que deixam para trás? O Brasil abriga vários imigrantes nessa situação. Um exemplo de iniciativa é a Casa de Passagem Terra Nova, em São Paulo. Lá, os fotógrafos Eduardo Tarram e Mário Castelo retrataram os imigrantes por outro ângulo. O africano tem muito aquela coisa da dança, do sorriso muito bonito. Então, tentei pegar um pouco disso. Não a dor de estar refugiado, de sair do país que não conhece, com pouca coisa. Mas aquela alegria, coisa do sorriso, da dança, da alegria que eles têm, mesmo enfrentando uma situação muito difícil aqui. O resultado virou exposição. Com 26 painéis, refugiados, estreou no Memorial da América Latina e hoje chega à Unicamp. Imagens em preto e branco trazem olhares do Congo, Angola, Camarões, Gana, Nigéria e Guiné-Bissau. Trata-se de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo e a Universidade. No âmbito do GT, Cátedra dos Refugiados da Universidade de Campinas, nós acompanhamos essa exposição no Memorial da América Latina e consideramos que seria absolutamente pertinente trazê-la para o âmbito da universidade. De um lado, porque Campinas é a segunda cidade com o maior número de refugiados do estado de São Paulo. Segundo, que é importante trazer para o convívio universitário a esperança de vidas refugiadas no nosso país. Então, a nossa proposta é que realmente essas fotos possam diminuir a distância entre nós e os outros e que possamos, em algum momento, que essas pessoas possam ter melhores condições de vida, uma hospitalidade e respeito com direitos humanos que elas merecem. A Casa de Passagem de Terra Nova é o primeiro espaço de acolhimento social de refugiados do estado de São Paulo. Essas 26 fotos foram produzidas lá, passaram pelo Memorial da América Latina e vieram para a Unicamp numa exposição que fica aqui durante um mês no hall da Biblioteca Central da Universidade. A gente faz a parte do acolhimento mesmo do refugiado e vocês estudam a questão. Então, é juntar a prática com o estudo, né? Eu acho que é importante e, trazendo para a universidade, esperamos que possam abrir novas portas, mais políticas públicas voltadas para a questão dos refugiados. É um momento de muita atenção de todos os atores da sociedade, sejam eles de governo, sejam acadêmicos, que podem desenvolver não só trabalhos de pesquisa, de monitoramento, de avaliação, de dados, mas fornecer também aos poderes públicos iniciativas inovadoras que possam atender melhor esse fluxo migratório. A abertura da exposição também contou com presença do reitor da Unicamp e da Coordenadoria de Centros e Núcleos, que reforçaram as ações da Unicamp no sentido de difundir o direito dos refugiados e fortalecer a formação acadêmica na área. Em 2017, a universidade passou a integrar a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, A Mostra é uma das iniciativas de uma extensa agenda de ações. A ideia é realmente trabalhar com essa população que foi tão importante para a formação do nosso país e que continua sendo. São pessoas como nós, como qualquer um aqui, e realmente precisamos acolher esses refugiados, ouvir as questões que dizem respeito a eles e realmente tomar ações que possam melhorar a vida e o futuro de cada um deles. E a parte da Cátedra de Refugiados, junto com o Pacto da Cidadania e da Diversidade, são ações novas que têm levado para essa questão fundamental. Colocar adiante, frente a frente, possibilitando uma troca de olhares com essas famílias, esses refugiados, muitos vêm sozinhos, outros vêm em família, enfim. São pessoas como nós, com demandas semelhantes e que acabam chegando aqui num estado de uma vulnerabilidade muito grande. Música